Chile, governo Salvador Allende e a economia que gritou. Agora a gente vai tratar da eleição de 1970, com a vitória do Salvador Allende dentro da unidade popular e com o projeto de via chilena ao socialismo. Ou seja, implementar o socialismo a partir de vias democráticas. E o papel dos Estados Unidos, a preocupação dos Estados Unidos com a vitória desse governo. Aqui o próprio Henry Kissinger comentou que seria um problema os Estados Unidos agora ter que arcar com a vitória do Allende pela irresponsabilidade, entre aspas, irresponsabilidade de um povo. Os Estados Unidos tinham duas preocupações ali. Primeiro, uma questão material, o cobre. O Chile era o maior exportador de cobre no mundo naquele momento. Os Estados Unidos, através de duas principais empresas, detinham o monopólio do cobre. Eles lutavam a guerra do Vietnã e, obviamente, o cobre era necessário para a manutenção da guerra através do uso em balas, canhões, enfim, armamentos de modo geral. E a segunda preocupação dos Estados Unidos era simbólica. O que significava a eleição de um governo socialista, marcadamente socialista, por vias democráticas. E o exemplo que isso ia dar para outros países da região. Assim, a gente tem uma primeira reunião em 15 de setembro de 1970, onde o Nixon, então o presidente dos Estados Unidos, e o diretor da CIA, o Richard Helms, eles vão tratar sobre a eleição do Allende. E nessas notas, que inclusive estão disponibilizadas na internet, estão lá no Museu Histórico Nacional do Chile, de acordo com essas notas, a gente vai ver que a ordem, as instruções dadas pelo governo dos Estados Unidos, era para a tentativa de impedir a posse do Allende, se isso não funcionasse, de fazer a economia gritar. Ou seja, sufocar a economia chilena. 70% dos veículos naquele momento no Chile são contrários à Allende. Um dos maiores, mais importantes veículos é o El Mercúrio, que recebia, então, recursos dos Estados Unidos e bombardeava propaganda negativa contra o governo. A gente vai ter fuga de capital internacional, a gente vai ter greve geral dos caminhoneiros, inclusive os Estados Unidos enviando o recurso financeiro para esses proprietários dos caminhões, para que eles fizessem a greve, se mantivessem parados, sem operar. E como resultado, então, a gente vai ter, de fato, essa economia que, como bem quis os Estados Unidos, foi sufocada. Então, a gente vai ter desabastecimento de produtos, câmbio negro, inflação muito elevada e desvalorização da moeda.